Bom dia pessoal do Replay, ao meu lado aqui um dos técnicos de grande expressão do futebol nacional, Dado Cavalcante, pernambucano, fez uma ótima campanha com a equipe do Paysandu, vai conversar com a gente a partir de agora sobre carreira, sobre a temporada que está encerrando, sobre a próxima temporada, vai contar também os segredos dele nesse fim de ano, o que é que ele faz aqui no Recife para recarregar as baterias. Vamos conversar, Dado? Vamos, vamos trocar ideia. Confere aí. Fim de ano é o momento que o profissional de futebol tira, não que ele tire a preocupação da cabeça, mas ele alivia um pouco e começa a dar uma relaxada para poder pensar na próxima temporada, nos próximos desafios. É até extremamente necessário, né, essa quebra na sequência, esse período de férias, essa época que acaba, por natureza, revendo grandes amigos e tem alguns compromissos profissionais, mas são compromissos bem mais leves, né, e recarregar as baterias para uma nova temporada que vem pela frente. Todo mundo já esperava, Dado, com o Paysandu repetir a dose na Série A, mas o que aconteceu para o Paysandu não encaixar aquele sprint final e conseguir o acesso? Essa é uma pergunta que eu tenho respondido muito, né. Eu acho que a expectativa, ela foi criada muito por conta da competição que nós fizemos, né, dos jogos, das vitórias. Nos últimos sete, oito jogos, nós disputávamos uma das vagas com oito equipes. Então, não dá para dizer que, ah, o Paysandu perdeu força, perdeu fôlego, se a gente comparar com os nossos adversários. O Santa Cruz venceu os últimos seis jogos do campeonato, isso é raro demais acontecer. Nós vencemos duas e empatamos duas, ou seja, nós não perdemos. Não deixa de ser um retrospecto que leva a acesso. Só que veio um adversário e saiu atropelando todo mundo, e talvez esse seja o maior diferencial. Como é que você analisa o futebol do Pernambuco para esse próximo ano? Bom, eu vejo, eu vejo um nível mais estável, é. Menos instabilidade, acho que o esporte dando a sequência, né, que vem fazendo bons campeonatos, boas competições na Série A. Esse ano fez uma baita campanha, ficou muito próximo de conquistar uma vaga na Libertadores. O Santa Cruz vai se adaptar a isso agora, a gente sabe que o abismo financeiro, ele é enorme. Muitas vezes o torcedor não entende e quer ver sempre o seu time vencendo, dando alegria a esse torcedor, todos nós entendemos. Só que a vida dessas duas equipes nessa Série A não será fácil. Ainda mais o Santa Cruz que está vindo agora, né, está subindo da B para a A. Mas eu acho que essas duas equipes estão muito bem geridas. O Náutico corre por fora pela mudança política, né, mudança de gestão, vem um novo grupo, então todos têm essa perspectiva de que volte, né, a conquistar títulos, a disputar competições brigando por acesso. 2016 tem tudo para ser um ótimo ano para o Estado. Onde é que o dado quer chegar? Eu quero estar entre os melhores. Eu quero fazer parte do hall de treinadores aí que sempre é lembrado. Eu quero estar nesse top, eu quero estar fazendo parte desse seleto grupo de treinadores que é lembrado no Brasil. Tenho no mínimo por baixo mais de 30 anos de profissão. Fazer as coisas corretas, honestas, como eu sempre fiz. Trabalhar e esperar se recompensar no dia.